Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Estou aqui com o meu colega Felipe Villegas. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Denise? Tudo ótimo. Felipe Villegas, para quem não conhece, é o estrategista aqui da casa, do Genial Investimentos, figurinha fácil aqui, arroz de festa no nosso estúdio aqui do canal do YouTube, porque a galera gosta. A verdade é essa, tem que falar na cara. Então, você que gosta, já deixa seu like aqui de uma vez, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. O Papo Genial é o seguinte, toda sexta-feira a gente se reúne para falar o que foi notícia. E essa semana foi boa, né? Foi muito boa. Acho que o Papai Noel já chegou aí para o investidor, viu? Record atrás de recorde. Isso, exatamente. O que aconteceu? Bom, Denise, a gente está numa semana bem positiva. Digamos que todos aqueles receios do investidor ao longo de 2019 parece que deram sinais de melhora, que é a atual situação econômica das principais economias globais. Então, a gente começou com a China no finalzinho da semana passada, no começo dessa semana. Os dados de atividade industrial, de serviços, enfim, vieram positivos, acima do que o mercado esperava. Então, isso acabou ajudando a manter o humor do investidor. E outro ponto que acho que é o principal deles foi a questão de que parece que está cada vez mais próximo um acordo entre Estados Unidos e China. Esse é o principal vetor que a gente observa em termos de estar fazendo preço no mercado. Então, como por enquanto o noticiário segue bastante positivo, as ações mundo afora subiram e Brasil não seria diferente. A expectativa é que esse acordo saia antes do dia 15. Isso, seria a data limite, porque a partir do dia 15 já existe ali, digamos, agendado a imposição de novas tarifas a produtos chineses. Então, a data limite é o dia 15 de dezembro, vamos ficar de olho. Então, o mercado comemorou os números do PIB, saíram terça, na quarta-feira saiu produção industrial e hoje saiu o número americano. Isso, exato. Que é sempre muito observado. Exatamente. Então, além desses receios em relação ao mercado internacional, eu posso dizer com tranquilidade que o Brasil está na contramão. Enquanto todo mundo lá fora está com medo de uma escorregada das atividades globais, aqui no Brasil está todo mundo confiante essa semana. Então, acabou carimbando o troféu joinha para o Brasil. Finalmente, o PIB começou a dar sinais de uma aceleração mais robusta. Esse dado foi divulgado na terça-feira, superou as estimativas. E um dado importante, Denise, é que o crescimento do PIB foi dado tanto pelo consumo das famílias e também pelos investimentos das empresas, as atividades industriais, serviços, enfim. Ficou de lado a questão dos gastos do governo. Então, é o que está... Exatamente. Mas isso era o esperado e isso que mostra a qualidade e por que o mercado ficou tão animado. O Brasil cresceu sem a influência do governo. Então, isso é ótimo, é muito bom, é um sinal muito positivo. Tivemos também os dados de produção industrial, vieram um pouquinho abaixo do que o investidor, o que os analistas esperavam, mas não foi motivo para tirar o bom humor. Então, por conta disso e também hoje, hoje pela manhã nós tivemos a divulgação dos dados do mercado de trabalho americano, também vieram números fortes mostrando que a economia americana está mostrando sinais de estabilidade. Por enquanto, acaba tirando aquele medo que o investidor tinha, o investidor tinha de uma desaceleração mais forte. Então, todo esse cenário que foi construído em relação a como são as economias globais e a brasileira, justificam a Bolsa brasileira batendo recorde atrás de recorde, rumo aos 115 mil pontos, que é mais ou menos ali a média do que os análises estavam prevendo para esse ano. Que maravilha. E a Black Friday? Sexta passada foi a Black Friday. Então, o que o pessoal divulgou de resultado, bateu nas ações, o que aconteceu? Sim, tivemos também uma Black Friday muito positiva aqui no Brasil. Teve um crescimento médio ali, de acordo com algumas empresas especializadas, de mais ou menos 25% em comparação com o mesmo período do ano passado. Nossa, bastante coisa. Então, foi muito positivo. Foi um faturamento ali em torno de 3,5 bilhões de reais. E olha que ainda nem chegou o Natal. O Natal também, o mercado espera que seja o melhor desde 2013. Então, isso acabou se refletindo nas ações do varejo. Destaque para via varejo. É a ação que mais subiu desde a Black Friday. Desde até um pouquinho antes, o mercado já começou a especular, caindo nas graças do investidor. E semana que vem, o que temos? Tem Copom. Exatamente. Semana que vem, temos a super quarta-feira, Denise. Decisão de taxa de juros, política monetária, que vai decidir os juros nos Estados Unidos. A princípio, expectativa de manutenção por lá em 1,75, lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, temos o Copom, Comitê de Política Monetária. Expectativa de mais um corte de 0,5%. Hoje, a taxa Selic no Brasil é em 5% ao ano. Expectativa que ela seja reduzida para 4,5%. E conforme o vídeo que foi postado essa semana do nosso economista, o Zé Marcio Camargo, a expectativa para 2020 é que aconteçam mais dois cortes de 0,25, que a gente termina o ano que vem com a taxa de juros em 4% ao ano. Nunca foi tão difícil investir em renda fixa. É. Por isso que a galera está se mexendo para poder entender mais de ações. Exatamente. Entender mais de fundos imobiliários. Outras coisas de renda variável para poder faturar um pouquinho mais. Exatamente. Então, olha, você que gosta de acompanhar aqui o nosso canal, essa semana a gente fez uma live com o Felipe, que é sobre os investimentos, as melhores ações, ou as ações que você acredita, que vão bombar em 2020. Exatamente. Um relatório super legal. A gente fez uma live também nesta quarta-feira. Vamos pedir para deixar aqui no link da descrição. A gente vai botar aqui no link da descrição o link para o relatório. O que tem no relatório? Bom, o relatório, Denise, tem um texto do Zé Marcio Camargo falando sobre cenário base aqui para o Brasil e mundo. Eu faço uma análise setorial dos setores em que eu acredito que devem melhor performar no próximo ano, 2020. E eu fiz, digamos, eu separei três grupos de empresas em que eu acredito que devem ter boas performances no ano que vem. Eu separei um grupo conservador, moderado e agressivo, sempre olhando para a renda variável. E eu coloquei lá, Denise, nosso preço-alvo para o final do ano que vem, potencial de retorno, e até qual preço seria interessante o investidor fazer a compra dessas ações. Ele pode escolher, pode pegar ações do portfólio conservador, moderado, agressivo. Enfim, ele escolhe. Eu acho que a dica é, dê uma olhadinha na parte macroeconômica para entender o cenário Brasil. Dê uma olhadinha na parte setorial. E depois, parta ali para as informações onde a gente faz as recomendações, porque eu coloco o nome da empresa e o setor. Então, veja se você concorda com isso, você também acredita que isso faz parte. A gente está aqui para auxiliar, para ser um guia. Mas acho que faz parte também o investidor ter aquele olhar um pouquinho mais criterioso. E, sim, se ele acredita no que a gente está falando, acaba ajudando na tese de investimentos e para que ele tenha sucesso na Bolsa. Então, vou fazer o seguinte, vou deixar o link para o relatório. Vou deixar também o link para a nossa live. Porque a gente faz a live ao vivo, claro, e depois ela fica disponível aqui no nosso site. Então, quem tiver curiosidade também de assistir a live, vou deixar o link aqui. E quem estiver nos ouvindo neste momento via podcast, que não tem link para clicar aqui neste momento, dá um pulinho no nosso canal do YouTube, que você vai encontrar todas essas informações disponíveis para você. É isso? Perfeito, Denise. Maravilha. Obrigada, viu, Felipe? Eu agradeço. A você também, muitíssimo obrigado. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, também na descrição tem o link para você abrir a sua conta. Venha ser genial você também. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti